Ah, mas você quer me mostrar o seu shape? Ou você quer me mostrar o seu baseball bat? Quem tá no toque é ele! Jesus, kid! DJ Nescau! DJ Nescau! Nere! FAKE NERY! Nere Nescau! FAKE NERY! FAKE NERY! FAKE NERY! FAKE NERY! FAKE NERY! A vida não foi nada fácil pra você, não é mesmo? Mas você conquistou o mundo! Mora em uma mansão imensa? Será que é lá que você esconde o suco? Quem tá no toque é ele! FAKE NERY! 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 Cabis, cabis, cabis Bust, data, detonante Bust, data, detonante